Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e galera vai tá passando aí de fundo o trailer, né? A historinha que a Garena publicou do próximo Diamante Royale, que se eu não me engano é Águia de Prata Um só Royale feminino que tá bem bonito, a gente vai falar sobre isso hoje Também vai falar sobre a skin da Prosperidade, com o novo evento que chegou aí do... da skin da tatuagem, né? Aquela skin do guerreiro, vai tá tendo como pegar esse... esse item e eu vou tá ensinando pra vocês nesse vídeo Então assiste até o final pra não perder nada que tem muita novidade top Então sobre o Diamante Royale, tá passando aí de fundo, a gente teve acesso à skin masculina E agora a gente tá tendo acesso à skin feminina, que é essa que acaba de aparecer É uma skin bonita, diferenciada, eu achei ela até bem legal e comentei sua opinião sobre essa skin Se você curtiu ela, se achou ela maneira, ela é um pouco armadura ainda, porque tem essa questão meio de pássaro, né? De águia, esse capacete aí voltado à águia, mas é uma skin bonita na minha opinião Comenta a sua opinião aí também que eu vou tá lendo Mas não é só sobre isso que eu tenho pra falar com vocês hoje Também quero falar sobre a nova loja de itens E sobre a questão desse novo evento aí do Gangster de Rua E nesse evento a gente vai tá podendo ter a chance de conseguir a camisa da prosperidade Eu já vou tá falando com vocês como Como vocês sabem, a gente tem a opção de uma caixa de calças Que eu nesse instante vou tá mostrando pra vocês também Que vem a Techwear e vem a calça da própria prosperidade Mas a gente não tem acesso às camisas Que tem aquela caixa de camisa que tem a camisa da Techwear Tem a camisa da prosperidade, que é a que eu tenho pra falar com vocês Porém a gente vai poder ganhar uma ou mais dessas caixas nesse novo evento Vocês podem ver a lista de prêmios Uma delas é essa caixa meio rosada A caixa camisa da sorte E nessa caixa aqui a gente consegue ganhar Tanto a camisa da prosperidade quanto a Techwear masculina Eu vou tá entrando na loja aqui com vocês Pra tá mostrando essa calça, a caixa de calça Que a gente tem acesso Mas desde que ela chegou um tempo atrás Essa skin, ela acabou virando a skin rara aqui no servidor brasileiro Porque não existe mais a caixa dela E a caixa era bem cara, eram 200 diamantes E a gente tem a chance de ganhar nesse novo evento aí Por bem mais barato essa caixa E ter a chance de ganhar a Techwear ou até a prosperidade Que é uma skin rara hoje em dia Então nessa caixa aqui, são 100 diamantes A gente consegue tanto a calça da Techwear quanto a calça da prosperidade Que eu tava falando com vocês E agora ela vai tá tendo aí A possibilidade de a gente tá conseguindo a camisa dessa skin Que é uma camisa bem rarinha até E a gente vai tá podendo ganhar aí agora Outra novidade que a gente tem é sobre essas duas skins Que vão tá chegando em um evento Na verdade elas vão tá chegando na loja E o evento meio que é um evento de desconto Meio que você faz um pré-requisito aí E ela vai chegar por mais ou menos 1500 diamantes as duas E pode ter um desconto se você comprar antes Então isso é bem interessante Que a gente vai tá podendo aí Tentar adquirir essa skin Que é uma skin diferente É uma skin bem bonitinha até Comentei sua opinião E é nóis Você já me segue no Instagram? Se não, segue aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.